Música Música Oh, turn it up! Música 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 Colocar até um óculos aqui pra ficar boladão Que viadão bonito, hein? Só vamo Ih, rapaz, tem que se defender? Não sei! Ih, rapaz, essa torreta daí Vamos deixar level 3 Eu não tô conseguindo colocar level 3, véi Ela vai pra level 3? Eu nem sabia Vai, véi, não é? Eu não sei! Porque eu lembro que assim, no meu vídeo No beta, Closed Beta, eu fiz um vídeo mostrando Como é que jogava com ele E eu assisti esse vídeo, porque eu não tava conseguindo chegar no level 3 Não tava dando certo, porque assim, a gente precisa coletar As sucatas de 200 Ah, tá. E não tá indo Assim, ele coleta, mas não upa pra level 3 Só fica no level 2 Aí quando eu uso o meu O meu especial, quando eu ulto Aí... Nossa, não gosto desse mapa não, véi Tá vamo, véi Nossa, alguém vai tentar dar a volta por ali, certeza Vai Já vou colocar até a torreta aqui Mete a torreta aí Protege minha torreta aí, cara, usa esse É o que eu tô fazendo Vamo lá, eu já evoluí pro level 2 já Tem como agachar? Não, assim não É control É, mas... Enquanto eu tô segurando o bagulho, não tem como Olha o Black Demon aqui com a gente E aí, moço E aí? What's up? What's up? Vamo fazer o combo roubado, hein, Assassin Vamo lá A gente só não vai poder ir pra cima deles A gente vai ter que ficar aqui esperando, mas... Maravilha, melhor ainda, né? Porque é eles que vem É Protege minha torre aí, safa Vamo lá, moço Ó, tem um em cima já Tem um em cima já Ninja Ai, tem... Nossa, tem dois em cima, moço Tem Ai, que saco Não consigo pular aqui Boa Vai, 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 vai Ó, o ninja tá tentando dar a volta e tem um arqueiro aqui na frente Tem Tem a fara também Ó, o Genji tá ali Vai levar a tira, o Genji Boa, a menininha foi lá Tem que segurar aqui do lado, mano Tá Ai, quebrou Morreu Vai Vai, 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 vai Me cura aí, gente Me cura aí Ai Me cura, gente Me cura Vai, vai, vai Isso, protege Boa Isso, boa Boa, boa, boa Tá acabando já Tá acabando Cara, minha vida tá uó Preciso de vida Ah, boa, obrigado Me curou Bora, moço Me fala aí que Aqui Vai Quando ficar tenso me avisa Que eu uso o especial aqui Ela vai ficar turbinada Cara, eu tô com 600 aqui de vida do escudo E tá vindo um escudo pra cima da gente Ó Especial, especial, vai, vai Isso Boa Boa Isso aí Calma Ai E morreu Preciso usar a espada em mim Passa Opa, gol Nice Bora Ah Ah Achei que Não adiantou nada Boa Ai, eu ia bater na fara Não, eu caí Ah Você caiu no buraco Eu ia bater na fara Vocês mataram ela na hora Aí eu atravessei Hahahaha P**** Que doido Vamos Vamos Foi muito engraçado Eu tava indo pra cima dela Ela só caiu Assim, aí eu passei reto Tem como parar esse shift dele, mano? Não sei, mano Só sei que tem um monte de sucata pra eu pegar aqui Já tô chegando aí Caraca Ai Ai Oi Ih, rapaz Ó, tem vindo por cima, hein Só deixa Sabe o que eu vou fazer? Agora eu vou colocar Eu vou colocar a minha torre Ai Calma, 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 calma Eu tô defendendo... Ah, eu tava defendendo a torre Pô, obrigado, hein, rapaz Ah, tão vindo por trás aqui Eu sou a única pessoa que tá em caos contigo Você tem que proteger só eu, velho Eu tava... Eu tava morto Eu tava voltando, time Ah, entendi Tudo bem Vamo lá, parceiro Vamo eliminar a galera Nossa, eu... Eu derrubei a fara Mas os quatro tavam aqui, mano E cinco Vamos, os caras tão tomando, velho Eu só consegui matar um Tava cinco contra um, filho Ah, na crica vai perder por causa disso Não, relaxa, mano O carrinho vai começar a andar ainda Calma, tô chegando Meu Deus Vai, 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 vai Opa Conseguiram matar todo mundo ali, hein Conseguiu Quem quiser armadura pega aí, gente Cadê a torreta, monta? Vou pegar um pouquinho em cima de novo Beleza Ó, tem gente dando a volta aí, hein Protege aí Tô protegendo Vai, 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 vai Ai Vamo, 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 vamo Nossa, 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 nossa Morreu Mataram, mataram o ninja Boa Caraca Eles não vão conseguir passar, velho Esse combo é muito roubado, velho Metade da vida do Skull, hein Então, beleza Fica atento aí Boa Ai Caraca, ele viu uma pancada Cura Cura a gente aqui, cura a gente aqui Ah O soldado tava atrás O soldado tava atrás O soldado tava atrás Tá bem em cima de tudo Boa Ai, bela, 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 bela Boa, bela, bela, bela Vamo, time, vamo, time Vamo, gente Caraca, mano Ae Quem quiser armadura chega perto de mim aqui, ó Ai Ai, protege, protege Tô protegendo Eu não sei de onde eles tão vindo, mas eu tô protegendo Ai Tem um em cima, monta Tem um em cima Cara, minha torreta atira sozinha, velho Eu só fico consertando e jogando armadura pra galera É isso que eu faço Vamo lá, 15 segundos, time Vamo ganhar isso aqui fácil, velho Entendi Vé, eles vão pro tudo ou nada Vai Ai Atirando atrás Ai, não tô conseguindo subir Bate nele, bate no bicho Vai, 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 vai Ela ficou muito forte Vamo, vamo, torreta Vai, torreta Isso, torreta Elimina geral, torreta Vai, moço Ah, moleque Que bom Boa, Bela Matei 3 só, que loucura, velho Cara, no finalzinho minha torreta Eu oponho Eu oponho Eu oponho Eu oponho Eu opei, velho Eu pude lutar, cara Foi da hora Boa Mitamos mesmo Foi lindo Foi do outro time esse cara Ah, pisada Pô, mas também Ficou escondidinho ali Matou todo mundo Ah, foi a hora que eu acho que ele me matou Olha lá, foi, olha lá Foi o primeiro ainda Eita Eita Ô, louco Aí eu cheguei Aí eu fiquei sozinho Eu contra os quatro Vota em mim, por favor Vota em mim Time Vota em mim Épico Aí, sem o escudo Não teria as duas eliminações não, hein É, mas você não tá aqui Então vota em mim Obrigado, time Ó, melhor abate é o objetivo Na hora da carreira, 11 Ai, meu cadê tá zerado Eu tô 3-3 Galera, esse combinho aqui É roubado demais, velho Eu concordo com vocês Mas se tá aqui É pra usar, né? Verdade, Assas? Pede pra nerfar, Noob